Minha mãe inventou de abrir uma árvore de Natal que tava guardada há 800 anos lá em casa. Ela tem rinite e ela ficou tchim, tchim, tchim e o Kili Kito destruindo a árvore. A minha mãe ficou brava, mordeu ele, ele me mordeu e começou a me agredir. Eu falei, para seu gato, miséria do fim de égua, oxe, vou te devolver na lixeira. Vem pedir desculpa, não é falso. E a gente foi montar a árvore e minha mãe botou um look horroroso, brega demais, em mim, no Kili Kito. Mas ela falou que parecia a Kylie Jenner, acreditei, né? Chique. O Kili Kito ficou bravo nas fotos de Natal porque a roupa dele era pequena, a blusa ficou um cropped, ele tá gordo. Vamos fazer as fotos, véi.